O que é que você acha do Valenite? O Valenite? Eu só não daria para o meu namorado, que eu sou homossexual, como daria muito mais do que um Valenite para ele, porque ele realmente merece. E aí galera do Top Moda, a gente está aqui ao lado da Juliana, ela vai falar para a gente o que ela acha desse Valenite. Tu já imaginou um namorado teu com Valenite para vir para a festa dessa? O que é que tu acha? Ai, muito legal. Eu vinha também, a gente se separava um pouquinho, depois a gente se juntava de novo e tudo dá certo no final, não é não? Eu não concordo não, não daria não. Se é para se divertir, a gente tem que sair junto, igual a gente está aqui comigo, meu namorado. Para daria, a gente tem que viver livre, cada um, portanto que tem um acordo entre os dois, mas tem que ter o Valenite. Tem que ter o Valenite, as pessoas têm o direito de se divertir só. Nem pensar, isso é um absurdo, ele está em casa, inclusive, eu estou aqui, Valenite, nem pensar. E ele deu o Valenite para ti então? Deu, deu, sem querer, mas deu. Diretamente da Itália para Fortaleza, para curtir aqui essa festa, tem o Kiko e ele vai falar para a gente o que ele acha do Valenite. Você daria para a sua namorada? Vai, pode ser. Acho que primeiro para a sua namorada você tem que confiar muito. Segundo, que depende muito do dia, se ciumenta, assuma. Mas é válido. Mas é só porque o Valenite você vai estar dando uma noite de solteiro para o namorado. Não, não é bem assim, tem o terminho lá que ele tem que assinar e falar que está uma hora que chega em casa, avisar, estou bem, estou com os amigos. Mas assim que eu cheguei em casa e te aviso, está bom? Está bom. Aí pode. Avisando está tudo certo. Não, nada de Valenite, confiança, segurança, amizade, segurança com relacionamento, isso é tudo. Mas Valenite só com ele, um bom Valenite, melhorar o Valenite para ele comigo. Acho que depende da pessoa, depende de quem é. Depende da confiança que eu tenho nele. Você sabe que em alguns lugares, a gente já está pesquisando, Valenite seria uma noite de solteiro. Você estaria disposta? Ai, não. Se eu gosto muito dele, não. Não dá. Daria na hora. Meu sonho era ganhar um Valenite, só que minha namorada nunca quis me dar, infelizmente. Aí tive que acabar o namoro. Namorei oito anos com ela, nunca ganhei um Valenite, era meu sonho. Você daria um para ela? Daria na hora, era pau a pau. Ela ganha a mão, eu ganha a mão. Valeu, Elan. Eu estou aqui com o Henrique, ele vai falar para a gente o que ele acha do Valenite, se ele daria um Valenite para a namorada. Se eu estivesse namorando, a minha namorada ia estar do meu lado. Mas se fosse para dar um Valenite, eu ia dar um Valenite e falar assim, vai, vai, mas não volta. Não volta, porque daí estou sozinho, estou sozinho. Valenite não existe, não existe. Gente, se alguém falar que Valenite existe, é mentira. É mentira, não existe Valenite. Confira em mim. Já percebemos que o conceito principal é presentear o amado, amado com uma noite de diversão com os amigos. Afinal, ninguém é colado com ninguém e não precisa ficar sempre junto. Nós do Upmoda fomos pesquisar e descobrimos para nossa surpresa que existe um conceito muito mais moderninho. Segundo o Valenite, a liberdade de uma noite de solteiro com direito a beijo, flex e por aí vai. Pense bem, você não é obrigada a dar satisfações a ninguém, mas é o seu obrigado a se importar com o sentimento de quem gosta de você.